E agora vamos falar sobre o jogo do Vasco, sobre a partida contra o Guarani. Preparação está sendo feita ali, pouquíssimo tempo ali no último jogo agora para essa partida de quarta. Como a gente já antecipou, o treinador vai ser mantido, vai ser o Emílio Faro, pelo menos para esse jogo aí de quarta-feira. E a situação é de pressão, cara, e é muita pressão. Não é pouca não, o torcedor vascaíno está com o alerta ligado. E as atuações ali de alguns jogadores precisam ser colocadas à prova nessa partida. Não dá mais para a gente manter jogadores como o Matheus Ribeiro no time titular. Não dá para manter o Nenê os 90 minutos, se ele não tem condição de jogar os 90 minutos. E tem outros ali que infelizmente estão entrando e não estão dando conta do recado. E a gente torce para, por exemplo, Marlon Gomes ser titular. Quem sabe o Ignaldo também já ganhar uma vaga ali no ataque. Eu acho que o time ficaria muito mais leve, com muito mais personalidade, podendo explorar o que o Vasco tem de melhor, que é a nossa base, a velocidade, os contra-ataques, os erros dos adversários, que era assim que o Vasco vencia no começo da competição. Com uma defesa sólida, com uma defesa compacta, com um meio de campo ali que lutava muito com o Yuri Lari e o Andrei. E agora, obviamente, a gente tem o Teixeira, que é um jogador diferenciado. E temos aí essas gratas revelações, que são o Marlon Gomes e o Ignaldo, que com certeza, sendo titulares, ajudariam muito mais o Vasco do que, por exemplo, o Gabriel Peck, do que, por exemplo, o Paulo Vitor, que foi o titular no último jogo. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o Vasco vence e não só vence. O Vasco vence e vence bem. Acho que a moral, a confiança, vai voltar para o restante da competição depois da vitória nessa quarta-feira. Quero o seu palpite aqui embaixo, nos comentários do nosso vídeo de hoje. Se você está confiante, se você não está, eu estou chutando aí que o Vasco vai ganhar de 3 a 0 para lavar a alma, para tirar aquela enhaca e para conseguir voltar ali, quem sabe, a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E como eu falei, para a sequência, para o próximo jogo contra o Brusque, fora de casa, a gente poder encaixar, quem sabe, a segunda vitória consecutiva aí, e com moral para encarar o Grêmio no jogo seguinte também, fora de casa. Como eu falei, quero saber a sua opinião sobre escalação, sobre treinador e também sobre o palpite para essa partida aí que a gente tem na quarta-feira. E agora, lembrar também que na quarta-feira, provavelmente nós teremos o lançamento do terceiro uniforme, da terceira camisa do Vasco. E nós aqui no canal iremos fazer o sorteio de 3 dessas camisas para todo mundo. Está inscrito aqui no canal, você que não é inscrito ainda, quer participar, só você se inscrever. E a segunda regrinha é você seguir o nosso TikTok do canal. Quem não está seguindo ainda, vou deixar o link do TikTok aqui embaixo. O link está na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Então, corre lá, clica, faz ali os passo a passo, né? Segue a gente que é automaticamente na quarta-feira, após o jogo terminar, a gente vai comemorar e vai sortear aí essas camisas. E quem sabe você pode estar levando uma delas aí para a sua residência, beleza? E, rapaziada, antes de terminar o vídeo, eu quero deixar um recado muito importante aqui do nosso parceiro a 1xbet. Você que curte fazer aposta esportiva, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link e usa o código promocional que está lá também, que eles vão dobrar o valor do seu primeiro depósito. Não é brincadeira, né? É uma coisa muito boa, né? Todo dia que algum parceiro, né? Que algum amigo aí pega com a tua grana e multiplica por dois. Então, é 1xbet que está fazendo isso para vocês. Corre lá, primeiro comentário fixado, 1xbet, parceiro aqui do canal em um dos maiores sites de aposta esportivas do mundo inteiro. Demorou? Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu! E aí